É noite ao luar Vivo com o pensamento De pedi-lhe em casamento Parei naquele café Onde tu me esperavas Olhei e fiquei de pé Pois tu não estavas Então os amigos contaram Como os dois se beijaram Foi tua traição Em qualquer lugar Minha ilusão Querer-te amar Foste a safira De que mais gostei Hoje é mentira Que esquecerei De que mais gostei Parei naquele café Onde tu me esperavas Onde tu me esperavas Em qualquer lugar Quero dar Quero dar Minha ilusão Querer-te amar Hoje é safira De que mais gostei Hoje é mentira Hoje é mentira De que mais gostei Do que mais gostei Do que mais gostei Que mais gostei Coche do que mais gostei De que mais gostei Querer-te amar Que soilençasse Em qualquer lugar Confrá-te amar Legenda Adriana Zanotto